Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá se mandando a pelo, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra me deixar cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chego perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Meus problemas eu já nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar o sonho mais louco com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar o sonho mais louco com você E eu vou dizer Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chego perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Meus problemas eu já nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar o sonho mais louco com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar o sonho mais louco com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Deixando em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Deixando em pensamento Você sabe eu vou agora